Então, galera, vamos decorar mais um bolinho hoje? É um desafio pra mim, uma coisa muito simples, mas pra mim vai ser um desafio. Lembrando que esse bolo hoje eu não coloquei a cinta. Tô trabalhando agora, né, alguns sabores sem cinta. Então, eu tenho mais recheio pro meio dele do que aqui. Não é aquele recheio que você vai ver aqui, não. É um recheio grosso, mas que nas pontinhas eu coloco pouco. Não pouco, mas tipo pra não transbordar. Então, vamos lá. Geralmente, quando a gente coloca papel de arroz, a gente tenta esconder a borda dele fazendo um bico depois. Nesse caso de hoje, eu não quero fazer isso, eu quero fazer sem bico. Então, pra isso, eu vou tentar um plano aqui. Se eu não conseguir, eu já tenho plano B, tá? Eu te traigo essa bomba, essa bomba puertorriqueña. Eu te la traigo de Coupe, de Vega Baja e de Santuces, de todas as partes de Puerto Rico. Essa bomba eu lhe dedico a toda a minha gente de Puerto Rico. E a minha família Fontanaé, ali em Coupe y Alto e os meijam em Vega Baja. Que goce! Bomba, bomba, para sempre. Bomba, bomba está presente. Aqui o canto a minha gente. Bomba, bomba, para sempre. Baila, baila e goza. Minha bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Então, meus amores, dê aquela paradinha ali pra poder fazer o chantilly vermelho, pra ele poder descansar um pouco, né? Já eu queria usar pouco, não precisei fazer tanto tempo antes, não. E agora, se eu tô redondo, é mais uma reforçada, porque toda vez que você vai usar o papel de arroz, você tem que colocar uma quantidade boa pra ele não rachar e nem ressecar. Porque se você colocar pouco, ele vai secar e vai rachar o papel de arroz, tá bom? Então, a gente vai pro próximo passo, que é simplesmente decorar o nosso bolo. E aí, gente, eu vou colocar música, música, vou colocar música, e na hora principal eu vou... Por que que eu tô falando pra vocês assim? Porque eu queria usar um modelo... Olha só, mas a pessoa é louca, né? Quando eu recebi a encomenda, de cara eu queria um bolo, tipo, clean, né? Eu queria um bolo, assim, e é clean, mas você não queria colocar bico nele. Então, eu tive uma ideia de, na hora que eu estivesse espatulando pra fazer a quina imperfeita, que é quando você alisa a lateral e o chantilly sobe, eu queria que subisse ao ponto de cobrir as pontinhas do papel de arroz. Observe, toda vez que a gente usa o papel de arroz, a gente cobre as pontinhas do papel de arroz, seja lateral, seja no meio do bolo. Mas desde quando eu recebi a encomenda que eu não queria, não queria mesmo. Primeiro porque a minha cliente falou que eu queria um detalhezinho prateado ou dourado. E aí a minha ideia era essa, era não, de jeito nenhum, manchar, fazer bico. Eu não queria fazer bico, tá? Quando ela me mandou o símbolo, já veio na cabeça. Aí eu mandei uns modelinhos de que eu tinha pra eles. E aí eles escolheram esse que já tem aqui no canal, que é esse modelinho com essa parte de baixo vermelha. E aí eu fiquei feliz, né? Porque já era o segundo bolo pra fazer desse jeito. Mas eu falei, vou fazer esse bolo de diferente. Eu não quero ele com bico, eu quero ele mais clean. Porque o papel de arroz teme. Agora com a modinha agora do topo, o papel de arroz às vezes fica aquela coisa meio... Eu não sei vocês, mas fica aquela coisa meio que como se não fosse legal e tal. Mas eu gosto de usar, tá, gente? Pode continuar recomendando, que eu vou fazer com o maior carinho o capricho. Mas, desde cara, eu queria esse bolo exatamente sem bico. E aí como esconder então as pontinhas, né? Então aqui não tem segredo. Eu vou alisar e na hora de ficar tudo lisinho e bonitinho, eu volto. Vou colocar a musiquinha agora e eu volto e mostro pra vocês o que eu queria fazer e se eu vou conseguir ou não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, galera, essa é a hora que eu fiquei tensa. Pesa não, né? Porque, como eu falei, já tinha um plano B, que seria colocar bico, mas, enfim, coloquei ali, olhei e falei, hum, ficou um pouco distante, não tá como eu queria, tô vendo. E aí E aí E aí Vamos lá resolver o assunto. O pepino? Não, vamos resolver o bolo. Quando eu levantasse aqui A quina imperfeita cobriria Cobriria O que eu quero mais Vamos ver o que a gente pode fazer Lembrando que aqui é a frente Então a gente não pode finalizar por aqui Até porque ela tá linda, né? Então, galera, qual foi a minha decisão? Ia alisando pra ver se eu conseguia subir o chantilly Ao ponto de cobrir A... De cobrir as pontinhas do papel de arroz E fui alisando E fui alisando E fui alisando Pensando assim Se chegar uma hora que eu comecei a ver Que não tá ficando legal Eu vou lá e vou partir pro bico, né? Só que aí, gente, colocar bico aí já ia complicar Porque a gente ia tampar o vermelho, né? Essa decisão era pra ter sido tomada lá atrás Aí você que manja de bolo Tá aí olhando Nossa, mas ela tá falando isso do bolinho assim É, mas você... Enfim, gente, cada um sou cada um, né? Que na hora que a gente tá aqui, Fih, vamos ver Porque essa decisão a gente ia ter tomado lá atrás Porque eu não posso cobrir a pontinha do papel de arroz Porque ela faz parte da decoração do... Entendeu? Da decoração Então, não tinha como Eu só sei, gente, que eu fui alisando e subindo e subindo E olhando e namorando o bolo Aí pronto Chegou esse detalhe aí Estamos agora passando na pincelada na lateral Vai ficar bonitinho, vai ficar clean E hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado lá na frente Bem bonitinho Que eu vou colocar mais um... Um toquezinho Que vocês vão gostar Então, meus amores, a vontade era tão grande de subir com esse chantilly Aqui em cima ele ficou um pouquinho mais pra dentro Mas nada tão grande que vinha atrapalhar Agora sim, vou fazer um detalhe com o prateado Que é a mistura de álcool e cereais Claro, né, gente? Pra não sujar o papel de arroz Eu tive que fazer desse jeito Não tinha como fazer antes também, né? De colocar o papel Porque depois eu teria que subir Enfim, né? Tinha que mexer no bolo ainda E aí, peguei e pintei também Olha, gente, eu gostei muito do resultado Porque ficou como eu queria Eu não queria usar bico de confetar na parte de cima Eu queria ele mais clean assim Não sei se vocês conseguem entender Mas eu gostei muito do resultado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal Lembrando que eu procurei, tá, gente? No Instagram, no Google Bolo com papel de arroz Que não fosse bico em cima Eu gostei muito Talvez em outros não sirva Mas nesse ficou maravilhoso Eu gostei muito do resultado Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal